Shalom! O Shabat aparece e vamos recebê-lo. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Menenos Sim. Nesse Shabat estaremos estudando e compartilhando da leitura pública da Torá e da Parashah Lech Lechá, Vá Por Ti. Vamos trazer aqui os principais destaques da Parashah deste Shabat. Parashah de que ordena a Avran a sair da terra da parentela de seus pais e por si. Nessa caminhada, Avraham se depara com os desafios, com os testes, que enfrentará até firmar o pacto que vai consagrá-lo como patriarca, o primeiro hebreu, o primeiro judeu da nação sagrada. Avraham encontrará nesse desafio a fome da terra para onde vai, do teste, entre os dez testes que foi submetido, a fome que obriga a descer ao Egito. No Egito, tem a sua esposa detida, mesmo tendo feito com ela o acordo de que ela se passaria por sua irmã. Avraham também traz no desafio o casamento com Agar, serva de Sarai, já passando-se o tempo e não vendo as expectativas de ter o filho da promessa de que lhe havia sido prometido. Avraham, depois do pacto das partes, ele recebe um novo nome, de Avram para Avraham. Torna-se o pai de uma multidão de nação, ou o pai das nações. O pacto das partes, a circuncisão, o encontro com Melquisedeque após a guerra com os cinco reis, de que Lote foi feito refém após a briga dos pastores, entre os pastores de Avraham e os pastores de Lote. Aqui também nós teremos a circuncisão, o encontro com Melquisedeque, e o pacto das partes, onde Hashem levanta suas mãos e faz o acordo com Avraham, os últimos debates que conferem a legitimidade da ocupação do Estado de Israel, as autoridades israelenses, exemplo do primeiro-ministro Netanyahu, da afirmação da aquisição, da aquisição de que fez Avraham. É claro que ela vai nos remeter à compra do terreno de Marpelá, mas também da promessa do pacto de que fez Avraham, de que Hashem dá a ele essas dimensões, essa terra, e que hoje ela está simbolizada, está nacionalizada dentro da bandeira israelense, onde temos a Maguendavi e as duas faixas que nos remetem a esse ideal, essa esperança na era messiânica. Para Shaler Lerá, vá por ti, ela nos traz uma importante mensagem. Passamos pela geração de Noar e pela edificação da Torre de Babel, por Nimrod, onde vai se destacar um justo, aquele que desbrava entre as pessoas que tinham conhecimento do monoteísmo, do único Deus, mas ninguém antes com a preocupação de difundir essa mensagem e de disseminar com generosidade e com bondade. Avraham recebe muita gratificação, recebe muita riqueza, mas traz consigo a preocupação da promessa, a promessa do fruto ou da semente de que lhe daria a continuidade ou a formação da nação sagrada, onde nós teremos Yitzhak. Agar, Eliezer e todas as histórias que estão por trás desse início da consagração de uma nação, do pacto das partes de que agora, no início dos patriarcas, na iniciação dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacob e das doze tribos que virão de Jacob na formação do povo, que trará a convicção do pacto de que fez com o Criador incondicional. Como diz o humor judaico, da disposição do Criador de oferecer os mandamentos para as nações, para os egípcios, para os turcos, para os árabes e para as civilizações existentes e de que rejeitaram ao discordar do mandamento. Como diz o humor, qual o mandamento, Hashem? E ele diz, não, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Um olha o outro e diz, isso não é interessante. E quando pergunta ao egípcio, não roubarás, eles afirmam, isso vai atrapalhar os nossos negócios. Mas quando pergunta ao judeu, ele afirma, ele pergunta, quanto custa o mandamento? E Hashem diz, é gratuito. Desse humor judaico, a afirmação convicta, incondicional, do Sinai, de que diz, Tudo que falar Hashem, tudo que falar o Eterno, faremos e entenderemos, ou faremos e ouviremos. Essa disposição procede da convicção desse, que foi por si, na formação, da anunciação do monoteísmo, do único Deus, enfrentando e desafiando os testes, passando pelos testes sobre os quais foi submetido. Existem valores e pensamentos. Quando somos submetidos a testes, precisamos pedir que o céu nos ajude, para que possamos superar a certas situações que vêm de encontro, como adversidades, mas nada comparado ao que passou nosso pai Abraão. Agora, a outra situação é quando nós mesmos nos submetemos a testes. Davi, o rei de Israel, por ser muito piedoso, por ser um tzadik, e que tinha a convicção da sua relação com o sagrado, da sua alta elevação, ele disse, submeta-me à prova, e veja-se há em mim algum caminho mau, alguma falha. Pedindo sobre si esse teste, Davi veio a não resistir, ou a não passar pelos testes, a qual pediu, para que fosse submetido. precisamos contar com os céus de Deus, a ajuda para superarmos por todos os testes do nosso retorno, da nossa volta, da nossa aproximação da Torá, e da divulgação do único Deus que está por trás de todas as coisas, do ciclo da natureza da qual nós dependemos. Essas e outras informações, outras discussões, nós estaremos proporcionando a vocês, com o mais competente, Minyan, que falará de Anussim para Anussim. E você é meu convidado a participar conosco nesse próximo Shabbat. Até mais!